Olá, colegas da CETO do Brasil. Aqui é Magrão Acel Baíra e eu vou estar aqui agora tentando gravar para vocês um vídeo, um tutorial, na verdade, para ensinar como localizar o recurso do PQAVS no bloco, no site da UFNS, certo? Então, assim, para quem não sabe, o PQAVS é o Programa de Qualificação das Ações de Vigilante de Saúde, que é um programa do governo federal que os municípios aderem e recebem por ano uma parcela única, né? Referente a esse programa aí e esse recurso, aqui na minha cidade, por exemplo, nós conseguimos regulamentar através de uma lei municipal e ficou tipo o antigo PEMAC, né? A gestão fica com um percentual e os agentes ficam com outro. Então, aqui é 60% para a gestão e 40% é rateado entre os agentes de endemias e vigilância de saúde, ou vigilância sanitária, melhor dizendo. Então, assim, eu vou tentar gravar esse vídeo porque tem muita gente aí que está tendo dificuldade para localizar esse recurso, né? Me perguntam no privado, Magrão, como é que eu faço para localizar esse recurso e tal? Então, eu vou tentar fazer um vídeo aqui rápido, de uma forma bem simples mesmo, para poder só ajudar a quem está tendo dificuldade aí, certo? Então, é o seguinte, a portaria que foi publicada esse ano foi essa aqui, ó. Portaria 2497, de 29 de setembro de 2021. Então, geralmente, quando eles publicam a portaria, logo uma semana ou duas depois, entra o recurso na conta dos municípios, né? Não se tem assim um prazo certo, não. Mas depois que a portaria é publicada, o recurso entra depois. Porque essa portaria aqui, na verdade, ela autoriza o governo a fazer o repasse para os municípios, certo? Então, a portaria desse ano aqui, ó, 2021, é essa aqui, ó, 2497. Ela é referente a essa avaliação que foi referente ao ano passado. A avaliação foi feita em 2020, certo? O programa avaliou o trabalho das endemias e vigilância sanitária desse bloco aí, ano passado, e vai entrar o recurso agora em 2021. Mas, para fazer esse tutorial aqui, eu não posso pegar essa portaria aqui. Por quê? Porque, na verdade, o recurso desse ano não entrou ainda. Então, eu não vou ter nem o que mostrar a vocês lá no site do FNS. Então, eu vou pegar aqui, como exemplo, a portaria do ano passado, que é 2020, que ela é referente à avaliação que foi feita em 2019, certo? Deixar bem claro isso aqui. Esse tutorial que eu estou fazendo aqui não é um recurso desse ano, não, viu? Eu vou usar como exemplo o recurso do ano passado, que entrou já. Então, vamos lá. Deixa eu sair aqui dessa tela aqui. Deixa eu botar na portaria do ano passado. Essa portaria aqui, a portaria 2442, ela foi publicada no dia 16 de setembro de 2020, no ano passado. Foi referente à 2019 avaliação, certo? Então, vamos lá. Por que eu estou mostrando isso? Porque é importante ver essa numeração lá no site do FNS, que você tem que localizar o recurso lá e ver se realmente é referente a essa portaria, ao número da portaria do PQAVS. Então, aqui, o ano passado foi o quê? 2.442. Vamos lá. Quando chegar no site, vamos observar essa numeração aqui. Se não tiver essa numeração, não é um recurso do PQAVS. Para o gestor também não ficar criando problema com o gestor sem precisão. Você tem que chegar lá e mostrar aqui. Não, essa portaria aqui, número tal, está aqui. O recurso é desse programa aqui. Então, é importante ver isso, certo? Então, deixa eu botar aqui mesmo, nesse navegador aqui, eu vou botar o site do FNS para vocês localizarem aí, no caso, o recurso. Você vai fazer o seguinte. Chega esse navegador aí e coloca, ó, FNS. Na busca aí, dá Enter. Aqui vai aparecer no início aqui, ó. Primeiro site logo que vem é o do FNS. Você clica aí e entra. Não tem errada. Rola a tela para cima. E aí você vê nessa parte aqui de ambientes aqui, ó. Você vai nessa parte aqui, ó. Consulta e repasses. Entra nele aí. Procura a opção. Consulta detalhada de pagamento, que é essa aqui. Se eu não me engano, é a terceira aqui, ó. Vá nessa opção aí. Tem outras opções, mas eu gosto mais dessa. Aí vai aparecer essa tela aqui, certo? O que é que vai acontecer? Como eu vou dar um exemplo para vocês agora aqui, baseado em 2020, eu vou ter que alterar aqui o ano. Mas quando o recurso entrar esse ano, vocês deixam aqui 2021 normal, viu? Vocês vão deixar 2021. Mas agora aqui, nesse vídeo que eu estou gravando para vocês, eu vou mudar, vou alterar aqui para 2020. Observem bem, viu? Aí eu vou colocar aqui 2020. Certo? Pronto. Aqui é como se eu estivesse buscando o recurso do ano passado. Então o mês, o ano passado, a porta foi repassada no mês de setembro. Então aqui eu vou procurar o mês de setembro. Tipo da consulta, fundo a fundo, vocês vão deixar aí. O bloco, você vai selecionar esse bloco aqui, ó. Manutenção das ações de serviço público e de saúde e custeio. Clica nele. O grupo, vocês vão selecionar. O último aqui é a vigilância e saúde. Ação. Então, vocês coloquem aí, essa aqui do meio, ó. Incentivo financeiro aos estados, distritos, federais e municípios para vigilância e saúde. Essa opção aqui. E a última opção aqui, ação detalhada. Você vai fazer o seguinte. Colocar essa aqui, ó. Incentivo financeiro aos estados, distritos, federais e municípios para vigilância e saúde e despesas diversas. Essa aqui. Pronto. Então, feito isso, coloco aqui o estado de vocês. No meu caso, Bahia. O município. No meu caso aqui é o Bahia. Deixa eu ir lá para o final da fila, que a letra U é um dos últimos municípios aqui. Deixa eu ver a letra U. Aqui é o Bahia. Pronto. O Bahia. Colocou aqui o estado e o município. Você vem aqui agora embaixo, rola a tela para cima e vem consultar. Certo? Aí rola a tela para cima mais uma vez aqui, ó. Vai aparecer o quê? O resultado da consulta que você fez. Então, aqui embaixo vai aparecer o nome da entidade, Fundo Municipal de Saúde, de Ubaíra. Rola essa telinha para a sua esquerda. Tem esse olhinho aqui, o nome Ações. Está vendo esse olho com o nome Ações? Você clica nele aqui. Espera processar. Mais uma vez, rola a tela para a sua esquerda de novo. Vem novamente aqui no olhinho. Certo? Aqui, ó. E você já vê o valor que foi repassado ao município aqui. É 11.819. Aí você quer saber de quem foi esses 11 mil aqui. Você clica nesse olho que você vai ver detalhadamente o que foi de cada um. Então, aqui a gente consegue ver o seguinte. No dia 24 de setembro, foi repassado aqui uma parcela 9 de 12. Uma parcela 9 do total de 12 desse recurso aqui de cima. Foi repassado o quê? R$ 6.030. Certo? Então, aqui tem aqui o número da portaria, ó. R$ 3.102. Então, essa portaria aqui de cima, desse recurso de cima aqui, não é do PQAVS. Por quê? Porque a portaria do PQAVS, como eu falei no começo do vídeo, ela foi a R$ 2.442. Mas, ó, observe aqui no item de baixo aqui já. Já tem o número da portaria aqui já, ó. R$ 2.442. Então, esse recurso aqui de baixo é que é do PQAVS. Então, o valor que ele entrou foi o quê? R$ 5.789. Ele entrou, sabe que dia? Aqui, ó. E tem esse detalhe aqui, ó. Ele vem com o nome parcela única. Única em 2020. O de cima, você observa que tem aqui parcela 9 de 12, né? Então, esse recurso aqui não é. Porque o PQAVS é uma parcela única. Então, se tem... Está pagando aqui 9 de 12 parcelas. Então, isso aqui não é parcela única. Tem 12 parcelas e você paga. Então, o recurso PQAVS parcela única aqui embaixo é esse aqui, ó. Então, ele foi repassado no dia 25 de setembro aqui, ó. Repassado data da ordem bancária, data OB, significa ordem bancária. No dia 25 de setembro foi repassado esse valor aí do PQAVS. PQAVS, certo? Então, você vem aqui, não tem erro. Esse recurso aqui, ó. Quem entrou 5 mil e pouco reais é o PQAVS. Então, esse ano agora, 2021, quando o governo repassar o valor para os municípios, FNS, melhor dizendo, repassar o recurso, vai estar o número da portaria lá 2479, ou 2479. Então, localizou, fez o procedimento que eu ensinei aqui agora e você localizou a portaria. Pronto, é aquele recurso ali que é o do PQAVS. Não tem errada, entendeu? Então, aí é só você agora estar buscando ao gestor de vocês esse direito aí. E uma dica que eu dou é regulamentar a nível de município o PQAVS. Faz uma lei municipal, coloca na Câmara para ser votada e tal. E por quê? Isso é bom para o gestor também, né? Que ele tem a segurança de saber que no final do ano, quando ele for prestar conta, lá no TCM, né? No Tribunal de Contas do Município, ele vai ter um amparo jurídico, né? Por dia, que aquele valor ali que foi pago, aquele programa ali foi pago com aval da Câmara de Vereadores e tudo. Tem uma lei regulamentando, tem um programa federal e tal. Então, ele vai se sentir mais seguro em pagar vocês. Até porque também tem a questão dos gestores, às vezes, que muda, às vezes, de gestão, né? Entra um gestor, às vezes, que, às vezes, não quer pagar. Eu não vou pagar esse... Pronto, tendo uma lei municipal é melhor. Que vocês vão estar seguros. Se entrar um gestor mal caráter e, de repente, não quiser pagar vocês, ele vai ficar... Vai cair por terra, né? Porque, na verdade, ele vai ter uma lei lá que foi feita na gestão anterior e está regulamentando tudo direitinho. Então, a dica que eu dou a vocês aí é procurar regulamentar o mais rápido possível o PQAVS no município, certo? Então, esse vídeo eu fiz aqui só para tentar ajudar vocês mesmo aí, o pessoal que está tendo dificuldade. E desejar boa sorte, né? Correr atrás. Porque, se não correr atrás, meu amigo, não fique aguardando o gestor pagar vocês aí, não. De boa vontade, que negro não vai pagar. A maioria não paga, não. Tem que correr atrás, brigar. Porque o direito à coisa só vem se você correr atrás. Se ficar parado, não consegue nada, não. Valeu? Então, brigadão aí e boa sorte.